Olá pessoal do Youtube bem-vindo ao canal Ideias do João, eu sou o João Pereira Então hoje vamos ver como é que está aqui o Churuma Passado um mês e meio mais ou menos, perto de dois meses, não sei bem Mas eu notei que aqui estava a verter, por isso é natural que não tenha grande Churuma Já tirei um bocadinho de uma vez, vamos ver como é que vai sair Isto vou ter que arranjar porque está aqui a verter E temos aqui então a perder o fertilizante, o biofertilizante Vamos ver como é que está Vamos aqui abrir, com cuidado Ok, está bastante A última vez arranjei e agora já conseguimos armazenar mais Mas vou ter que verter então Vou ter que tapar aqui Um bocadinho mesmo, se está a verter um bocadinho Mas já obtemos aqui algum Churuma Lembrando que podia ser mais Se não fosse tão Antes de arranjar isto, estava aqui a verter muito e estava a perder o Churuma todo Mas mesmo assim já conseguimos ter aqui bastante Churuma Ok, este biofertilizante É muito bom para as plantas, para fertilizar as plantas Normalmente este biofertilizante tem que ser 1 por 10 Se usarem um copo de Churuma Um copo daqueles de água Tem que usar um copo de Churuma para 10 copos de água Ok pessoal Isto é muito forte, isto não se pode meter ao natural Se não vai queimar as vossas plantas Se meterem 1 litro de Churuma Para grandes quantidades tem que ser para 10 litros de água Ok pessoal Está aqui bastante líquido agora Deixo que abri isto Está feito Não tem cheiro nenhum O Churuma para estar bom Tem que estar bem negro E não pode ter cheiro nenhum Se tiver cheiro, se cheira muito mal Alguma coisa está mal na composteira Ok pessoal Porque não pode ter cheiro O Churuma para estar perfeito Não pode ter cheiro Então não cheira a nada Então temos aqui um biofertilizante muito bom para as plantas Para fertilizar as plantas Eu vou usar nas minhas plantas Depois vocês vão vendo o resultado ao longo dos tempos Por fotos no Instagram, no Facebook Vão vendo que tem ótimos resultados ao usar este fertilizante Este biofertilizante Na verdade não é bem Churuma Porque um Churuma é quando é aqueles líquidos Que os resíduos do lixo Ok Que isso faz mal ao ambiente São coisas que fazem mal ao meio ambiente E isto não faz mal ao meio ambiente Só faz bem Por isso isto é considerado mais Toda a gente conhece como por Churuma Mas é considerado mais por biofertilizante Porque isto é uma coisa natural E fertiliza muito bem as plantas Dá muito vigor às plantas Por isso é isto Espero que tenham gostado deste pequeno vídeo Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like Compartilhar as redes sociais O vosso apoio é muito importante Já sabem não se esqueçam de ativar o sininho Para não perder nenhuma notificação Para o Youtube avisar-vos então De novos vídeos Ok pessoal Temos aqui o Churuma Espero que tenham gostado Se achou chau finca e meia E até ao próximo vídeo